Depois me ensina uma bolha lá Qual bolha? Primeiro ali? É, não sei fazer não Vai lá que eu vou mostrar na live lá Demorou, vou ver aqui Você tá subindo no banquinho e soltando né? É, só sei fazer essa só Acho que essa demora muito É, demora muito Olha que eu vou te mostrar Eu acho mal demais essa do banquinho, ficou muito tempo É, demora muito, aí você perde o time pra fazer o ping que você quer fazer lá Tem Por isso que eu pedi pra você fazer a primeira e você não fez Você não fez a outra Aqui ó Eu parei no banco e falei, nossa Vem na minha tela aí Você vai usar o meio dessa risca aqui Quando chegar no começo do banquinho Um pouquinho antes de chegar no começo do banquinho É, pegar a descida né Vem correndo Um pouquinho antes de chegar no banquinho Se você chegar no banquinho ela não vai Aham É isso aí Out você sabe né? Ah, eu tracei, eu tracei Demora Valeu, valeu